A polícia prendeu suspeitos de furtarem quase meio milhão de reais em joias de uma joalheria no setor Santo Hilário, região leste de Goiânia. Onde os policiais encontraram os bandidos, quem vai contar pra gente é a Patrícia Piazza. Como é que foi essa prisão, hein, Pathy? Manoel, isso aconteceu ontem à noite, por volta das oito e meia da noite. Esses criminosos, chamando dupla, eles entraram pelo telhado de uma galeria. Onde está essa joalheria? Eles conseguiram entrar por ali, arrombaram a porta da joalheria e levaram tudo que conseguiram ali. Todas as joias que estavam expostas, também material de estoque, tudo avaliado em 490 mil reais. A polícia, é claro, foi chamada de imediato, a polícia militar, o dono ficou sabendo ali pelas imagens de segurança também. De posse dessas imagens, os policiais começaram rapidamente a procurar pelos suspeitos e conseguiram localizar a dupla em uma distribuidora de bebidas ali na região do Santo Hilário, onde aconteceu esse furto. Todo o material, por sorte, foi recuperado. Eles, inclusive, estavam tentando pagar a conta dessa distribuidora com as joias furtadas. A gente tem a fala aí do policial militar que participou dessa ocorrência. Vamos ver. Na noite dessa quarta-feira, 22 de novembro, ocorreu um furto numa joalheria no setor Santo Hilário, região leste de Goiânia. O proprietário da joalheria, ao tomar conhecimento do furto, acionou as equipes da polícia militar que, de impronto, intensificaram o patrulhamento e lograram êxito em encontrar os dois meliantes numa distribuidora. Foi efetuada a prisão e recuperado todos os objetos, produtos do furto, avaliados em R$ 490 mil. Os dois autores do furto possuem passagem por furto e um por homicídio. Estão sendo encaminhados para a central de flagrantes para as devidas providências. Vale ressaltar a rápida resposta da polícia militar nesta ocorrência. Pois é, Manu, e a gente faz questão de parabenizar a equipe da polícia militar que agiu rapidamente. Se não fosse isso, provavelmente esses bandidos já teriam fugido para mais longe, já teriam conseguido vender essas joias aí, né? Então, graças a essa ação rápida, todo o material foi recuperado. Quase meio milhão de reais que seria de prejuízo para o dono dessa loja que disse que está nessa galeria, ali no setor Santo Hilário, já há quatro anos que foi a primeira vez que isso aconteceu. Obrigada, Pathy, pelas informações. Imagina só, gente, meio milhão de prejuízo. Que bom que a polícia agiu rápido e conseguiu recuperar, né?